Vamo no pico, vamo no pico, vamo no pico Acha que tu gosta, vai Isso pra você é fácil, é assim Vai, mão no joelho, pode fazer biquinho Vai, pode um beijinho gostoso, vai Vai, mão no joelho, pode fazer biquinho Vai, mão no beijinho, dois, doze, vai Acha que tu gosta, vai Golfe do Jiraya Uai Alexandre Marges Olha pra trás e joga, joga, joga Popô na piroca, joga, joga Popô na Mas carinha de quem não vale nada Olha pra trás e joga, joga, joga Popô na piroca, joga Joga Vira bunda, vira bunda, vira bunda, vira bunda, vira bunda Ela bota as duas mãos no chão e vira o rabão de quatro Ela bota as duas mãos no chão e vira o rabão de quatro Ela brinca, 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 brinca pra caralho Mas continua daqui na região da RB 20 do PC, BH da Serra Olha o som de Artuzinha Visão, visão, visão Mas só sua pepeca Olha o som da LV do MDP Vamo no pique Vamo no pique Vamo no pique Vamo no pique Vira bunda, vira bunda, vira bunda Com as carinha de quem não vale nada Olha pra trás e joga, joga, joga Popô na piroca, joga, joga Vamo no pique 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 Obrigado.